Peixe-te ler, te faça as mães, peixe-te ler, te faça as mães, te botar a amica, não! Tchau! Olha o pandalinho, sabe o baiante? E olha o baiante? E olha? Olha o baiante? Olha o baiante? Olha o baiante?! Olha o baiante! Look at this face! Olha o baiante! Olha o baiante! Olha o baiante! Seu bobo, eu te vou. Bobo, eu te vou. Mimi 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 Junior ha 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 O ha ha a Bumumumum Bumumumum Biotu Biotu